A Liga de Psicologia Hospitalar e da Saúde realiza o curso introdutório para os acadêmicos de psicologia. Até agora já tem mil inscritos e a participação é de forma online e gratuita. A Liga de Psicologia Hospitalar e da Saúde está começando os trabalhos. Eles têm a missão de aproximar os estudantes de psicologia ao trabalho dentro do hospital, que é bem diferente do atendimento clínico mais conhecido. A Liga de Psicologia Hospitalar é o psicólogo dentro do ambiente hospitalar. E o que tem diversas demandas que é diferente do ambiente clínico. O setting terapêutico é totalmente diferente. Então é realmente algo diferente quando a gente fala de psicologia. A área ganhou destaque com a chegada da pandemia, quando muitos médicos ficaram exaustos e casos de ansiedade e depressão explodiram dentro das UTIs. Eu entendo que os dois últimos anos, não só enquanto formação, mas também enquanto técnica colocou a psicologia da saúde hospitalar numa evidência social necessária para a saúde em especial dentro dos contextos de urgência e emergência. Então eu tenho certeza que cada dia mais a psicologia da saúde hospitalar ela é ponto necessário para a sustentabilidade psíquica e aí não só na saúde, mas no contexto holístico, no contexto global do ser humano, para que ele responda melhor à sua saúde psicológica. Para os mil estudantes que vão participar do curso, os três dias de aprendizagem vão servir como um primeiro passo para entrar na Liga Acadêmica. Vamos trabalhar temas como o psicólogo na urgência e emergência, o psicólogo na UTI e o psicólogo na enfermaria, que são contextos diferentes. Por mais que sejam dentro do hospital, existe psicólogo técnicas diferentes. Então vai ser um curso bem completo, não vai abranger tudo, porque é muita coisa, mas a gente tentou trazer o básico da psicologia hospitalar.